Oi pessoal, tudo bem? Vendo hoje um vídeo de um bolo gelado de Fanta no canal Receitas de Pai Eu lembrei muito da minha infância que a minha mãe fazia esse bolo pra nós comermos Resolvi testar a receita deles e esse aqui é o resultado E eu vou passar agora pra vocês o passo a passo e vou provar Realmente uma delícia, vale a pena fazer Vamos começar? Vamos lá 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 a mão todas as novidades dos nossos vídeos, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima E aí